Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft A série mais top do YouTube, bora jogar? Bom galera, como vocês estão vendo, eu estou com a máscara da trollagem Hoje é dia de trollagem, meu parceiro É, tem aí umas pessoinha aí, aqui no servidor, que gosta de pagar os outros com bloco de dirt, né? Vocês lembram dessa história aí, né? Se não lembram, vou passar um trecho aí de uma live aí pra vocês verem aí, ó Na hora que eu interagi com o Jesse foi quando eu fui assaltar, comprar lunetas com bloco de dirt É, então, é bom a senhora confessar, viu? Faliu, fali a loja do House, ele falou bloco de construções, Vinicatorze mostra que é possível construir com bloco de dirt É possível, é, mas quem é o louco a fazer isso só, Vinicatorze E não bate bem É, Vinicatorze ele não tá na tabela de youtubers normais, regulares Vocês viram aí, né? A nossa querida Sam MBR, quer dizer, MB, Sam MBR Ela quis dar uma despertinha, né? Quis dar uma despertinha, né? Pagando a gente, ela comprou lupa no começo da série e quis pagar a gente com bloco de dirt, mano E aí eu fui muito claro, você constrói com dirt? Ah, eu construo Problema é seu Não, galera, ninguém constrói com dirt, mano Quando eu constrói, é só pra zoeira, é só pra fazer algo diferente, algo inusitado Na maioria das vezes, você não constrói com dirt, tá ligado? Então, já que ela constrói com dirt, vamos fazer uma construçãozinha pra ela com dirt, certo? Mas isso vai ficar pra depois no vídeo, porque agora a gente precisa correr atrás de pagar os nossos impostos, mano Certo? Vocês viram aqui que o nosso querido Cobrou um preço monstruoso aqui pelos impostos Cara, eu pensei que era 10 blocos Um bloco de diamante Não, cara, é cada 5 blocos Então, ferrou A gente tem 4 aqui Tem mais 500 ali na nossa loja Ai, meu Deus do céu Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai atrás de usar um esquema parecido com aquele do LG Certo? Só que um pouquinho mais simples Pra tentar pegar o máximo de diamante que a gente conseguir, cara Porque não tem outro jeito Diamante ainda tem que minerar, né, Mojangs? Ô, Mojangs Faz farm de diamante, Mojangs Então, vamos lá, galera Vamos atrás aqui, ó Eu sei um lugarzinho bom pra gente tentar achar aquele esqueminha do LG Que a gente precisa de quê? Precisa de ou rios ou pântanos E aí, a gente vai mostrar pra vocês como é que faz um esqueminha É parecido com o do LG Mas não é o do LG E é um esqueminha que só funciona até agora Nas próximas versões já não vai funcionar Porque caso vocês não saibam Já tem aí um videozão da 1.18 E a geração de mundo vai ser completamente diferente Vamos pegar aqui nosso portal E vamos voltar pra vida E aqui estamos, galera Na farm de XP do Bruninho Certo? Vou matar esses caras aqui só pra não ficar fazendo barulho Vamos subir Deixa esses caras aí Bom, chegamos aqui na farm de XP do Bruninho Por que a gente veio pra cá? Porque aqui tem uma área muito grande Com pântano, certo? E a gente precisa de pântano e rios Aqui também tem áreas alagadas com rios Então é aqui que a gente vai fazer, mano Deixa eu ver pra onde a gente vai começar Ali mesmo É o pântano que eu falei pra vocês, ó Ainda tem rios aqui Tem bastante rio Inclusive ali já tem um lugar ali bem legal Mas eu vou ver um lugar Que pra dar o exemplo Pra mostrar pra vocês Bem, bem específico Apesar que aqui eu já dei uma cavada boa Em quase tudo, cara A gente tem que procurar Formas geométricas exatamente assim, ó Completa Que tenha esse quadrado Com essas pontas E eu acho que eu já cavei É por isso que tá desse jeito aí Mas a maioria das vezes Vem lisinho assim, ó Tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tá, tá muito louco esse jogo, véi Ó aqui, galera Tá vendo, ó Tem alguns desenhos aqui embaixo, ó Aqui é um lugar que a gente pode achar muita coisa Tem esse Tem esse aqui Tem esse aqui Tá vendo, ó Tem esse, esse E tem mais um ali, ó Então, vamos lá Qual que é a ideia? É cavar no centro Tem, é quatro pra algum dos lados Mas como eu não sei o lado certo Eu cavo no centro, tá ligado? Cavo no centro e é GG A galera falou que é pro sul Pro norte Sei lá pra onde que é Mas não tem problema A gente cava tudo ao redor Lá embaixo Pra gente chegar lá embaixo Bora lá, galera Bora lá, cavar Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui eu achei bastante, cara Achei um pack de diamantes desse jeito A minha armadura foi feita desse jeito, gente Acredita Confia A minha armadura foi feita desse jeito Aqui, toda ela Minhas ferramentas, tudo Eu não minerei diamante, eu achei diamante O diamante que eu achei, sem ser assim Foi aquele que eu achei no começo da série Que vocês viram Naquela caverna lá Foi só aquilo lá que eu achei Aqui a gente já tá cavando Já quase do lado do outro também Então o outro já é capaz de Ou não ter, ou ter Falei Confia Confia É pro sul É pro sul É pro sul Muito obrigado quem deu a dica É pro sul, galera Então, tá aí, ó O esquema Você desce no meio Certo? E quando você chegar Lá pela camada 5 Que começa a aparecer As benditas bedrocks Você olha pro sul E vai Certo? GG Maravilha Maravilha Ah, agora o Balvazar lava a vontade aí Que se dane Tô indo embora, meu irmão Galera Primeira minerada 12 Dima Haha Molecote Vamos ver Quanto é que a gente consegue Depois dessa nossa minerada Em busca de pagar os impostos do Apu E lembre-se Ainda tem uma trollagem no final do vídeo Aí, galera Tamo a milhões de blocos Milhas e milhas distante E olha o que ele achou A cabra cabrosa, velho Vamos tomar uma chifrada dela Vai encarar? Vai encarar? Vai encarar? Vai encarar, gordona Ô, gordona Vai encarar, gordona Vai Vai, gordona Quero tomar uma chifrada da senhora Venha, venha, gordona Venha Venha Venha, venha Olha lá, olha lá Ela pulando lá, você viu? Pulando Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho É nóis, é nóis Vem, 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 vem Que eu tô Mano Você pediu Você pediu pra bater em você Ué 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 Não vai dar Vai descontar, não? Desconta, desconta Vem Vem Pode vir Vem, vem Vem, vem, vem Ah, mano Tá tirando essa cabra aqui É bode, mano Vem aqui, vem aqui Vem você 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 quer briga? Ei 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 Vai Vai Manda Manda Todas elas tem chifre Você bater na lhama Ela me cospe Por que você não me chifra? Vem Aqui, ó Ó Então eu vou ficar de costa Pra você, ó Toma Ah, eita Ah, no bumbum você gosta, né? Safada No bumbum você gosta de dar chifrada, né? Ah, cabrosa Viu? Só não passa peixeira nos seis Porque o Apu não me pediu uma cabeça de cabra Eu jurava que ele ia pedir uma cabeça de cabra Ele não pediu Se tiveram sorte, viu? Se não, vocês iam tomar peixeirada agora, viu? Ai, 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 ai Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Desisto Vamos embora, galera Essa é a novidade da atualização Clives em Clives E tá aí, ó É, obrigado, viu Mojangs? Viu? Mojangs, viu? Muito bom, viu? Vocês ficaram trabalhando muito, hein? Trabalharam bastante, hein? Pesado, hein? Obrigado, viu? Gostei muito do bode, viu? Muito, muito legal Vambora Bom, galera Estamos de volta aqui E Infelizmente Eu consegui só cinco broquinho Galera Cinco broco Cara A gente precisa de quinze, mano Quinze Cinco broco não paga nem a loja da lupa A do mé que dá E a do mé é quinze bloco Eu preciso chegar Em dez Porque esses outros cinco Eu vou tentar trocar pelo tridente, né, mano? Que eu não sou bobo nem nada Vamos lá Ver se a gente consegue esses outros cinco De outra forma Eu vou ver se eu consigo É Farmar um beacon, né? Craftar um beacon pra gente E a gente vai minerar aí Um tanto de bloco Pra ver se a gente consegue Esses diamantes que faltam Mas Isso É Pra um outro vídeo Porque agora A gente vai fazer Uma pequena trollagem Com a senhorita Que gosta de pagar Com dirt, né, mano? Ela acha que ela constrói com dirt Se constrói com dirt Então tá bom Então a gente vai pagar Fazer uma pequena trollagem Com a senhorita Sam Porque ela acha que Ela é espertona, né, mano? Ela acha que ela é malandrona Só porque ela veio do 14 aí Tá com a gangue do 14, né? Tá com o namoradinho dela aí E não morre Ela tá aí, né? Tá, 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 né? Tá a mais, né? Então tá Ó Vou pegar aqui Vou encher a mão de dirt Vai trocar Todos os blocos da casa dela Pro dirt Ela não constrói com dirt Ela não constrói com dirt Então é isso Ó, galera A casa da Sam Essa daí, ó Essa com o telhadinho verde, ó Bem bonitinha Deixa eu ver se tem dirt aqui Tem dirt aqui Se tiver dirt aqui Eu já vou pegar dirt Dirt? Tem dirt? Não Ó E a gente vai trocar Todos esses blocos brancos Por bloco de dirt Já que ela constrói com dirt, né? Será que vai ficar bonito, galera? Ela não tá online agora, cara Então Bora lá Ela gosta de construir com Com Eu Me arranja, tipo Uma espada e um machado de ouro? É... Me dá um minuto Vou lá pegar Cinquenta e nove Cinquenta e oito Tá na mão Muito obrigado, chefe É nóis É... Depois de ajudar os queridos LG Vamos deixar aqui Um baúzinho Aqui na frente Vou deixar esse baú aqui na frente Vou... Vou pegar uma placa aqui E a gente vai colocar Pois no final da construção A gente vai colocar essa placa aqui Pra brincar com ela, né? Falar Você gosta de construir com Dirt? Então tá bom Vamos lá, galera Vamos lá entrar na casa dela Se ela aparecer, nós desloga, mano Se ela aparecer, nós desloga, velho Vamos ver Se a gente consegue trocar Toda a casa dela aqui, mano É, ó Consegui mudar tudo Acho que tá bom Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Onde será que ela tá? Será que ela tá aqui? Ela entrou, velho Ela entrou Vamos lá, vamos lá Ah, não Sai daqui Sai daqui, zumbi Sai, zumbi Sai Você gosta de construir com dirt? Fomos embora Eu não sei onde que ela tá Ela tá no deserto Ela tá aqui não Ela tá no deserto Vamos lá, galera Trolagem bem sucedida, mano Então é isso, galera Vai lá no canal da Sun lá Fala pra ela E pra ela pagar o Nerd House Pra ela pagar os 64 blocos de construção, mano Caso contrário A trollagem vai ser maior Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu